E aí meninos e meninas do meu canal que tá falando aqui é o Rodrigo Esfiche e eu tô começando mais uma gameplay de The Ayo E hoje nós estamos como galera, estamos aqui de Ava Ceratops, olha esse Ava bonitinho, cara pequenininho E eu vou logo sair correndo aqui, me pegar, beber um pouquinho de água que minha sede já tá baixando aqui Nem tinha percebido que eu tava com tanta sede Pra mim não começar a levar dano aqui, eu vou começar a beber logo aqui, água aqui, isso aí cara Galera, desde já eu peço a você que tá assistindo esse vídeo aí, que já mete o dedo no like aí Comente o que você tá achando da nossa série do The Ayo Você que não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Pra ficar por dentro de todos os vídeos, beleza? É nóis! E lembrando galera, o link do meu Discord tá aí na descrição aí Então clica aí, vai lá no meu Discord da Join, entra lá e vamos conversar Trocar ideia, jogar junto E é nóis! Deixa eu encher minha sede aqui agora Vou procurar alguma coisinha pra mim comer, que minha fome tá muito baixa E vou ficar esperto aqui por causa de predador aqui no panto Que a gente é alvo fácil, que a gente é pequenininho né A gente não é um trike, que tem aquele que dá um dano absurdo no... O trike aqui nesse jogo, no The Ayo, tá capaz de te matar... Opa! Olha o que tá vindo ali galera, corre, 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 corre Meu Deus do céu! Vou me esconder aqui Vou esconder aqui antes que ele venha Nossa galera, tem o Alberto Saura ali, vocês viram? Vou correr pro lado de cá, antes que ele me envie, cara Cadê ele? Deixa eu ver Tá ali, tá bebendo água, acho que ele não me viu não Eu acho que ele não me viu, vou aproveitar e vou correr pro outro lado aqui Opa, ele deu um grito Nossa cara, ele nem entendeu pra encher minha sede aqui Eu tô com fome também Cadê ele? Tá lá do outro lado, tem que procurar aquelas plantinhas menorzinhas me comer aqui, cara Porque eu tô com muita fome, velho Aqui não tem as plantinhas que eu quero, eu vou ir pro outro lado, cadê ele? Tem que ficar de olho nele aqui, porque... Será que ele me viu? Acho que não, ele tá atravessando, só que ele tá vindo pro meu lado Ele tá... É, se ele vir reto aqui, vai lá de frente comigo, cara Então eu vou... Vou dar no pé daqui, mas eu tenho que comer alguma coisa antes Nossa, velho, meu ava na água fica muito devagar Corre, ava, sai daí, cara Sai daí, cara Sai daí, velho Eita Não, velho, ele tá perto já Sai, ava Sai, 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 sai Vou morrer, meu Deus do céu, Bag Meu Deus do céu, Bag Ele tá ali Sai, ava, dá água, cara Sai, ava, dá água, sai, dá água Não, não, não Sai, 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 sai Sai daí, cara Sai, 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 sai Sai, corre Isso Corre, 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 corre Agora dá pra correr Isso Será que ele tá vindo? Cadê ele? Não, não tá vindo, não Deixa eu ver Ah, não, ele foi pro outro lado, cara Ele não tá me vendo, não Ele tá sentado ao lado contrário Olha ele lá Ele tá longe, cara Ufa, eu pensei que eu ia morrer, cara Eu vi ele vindo na minha direção Eu vou dar no pé daqui Antes que ele me veja de novo Deixa eu abaixar aqui Acho que ele não dá pra me ver aqui Dá, meu amor Eu sou muito gordinho Dá pra ver, sim Cadê ele? Olha, ele tá vindo pra cá, galera Eu vou sair fora, eu vou sair fora Sai fora, sai fora Cara, deixa eu olhar aqui Se ele tá vindo Eu vou deitar aqui Vou deitar aqui Não dá pra ver, não Dá não, dá não Cadê ele? Ele tá indo pro lado oposto Não tá me vendo, não, cara Olha lá Esse que daí tá me procurando Olha lá Ele lá Ele tá vindo Eita, galera Ele tá vindo pro lado de cá, velho Tomara que ele não suba Porque se ele subir Ele vai me achar Olha ele gritando O cara tá me procurando, velho Acho que ele viu Deve ser que ele tá com muita fome E tá querendo fazer o lanchinho Ele tá subindo, velho Será que ele vai me ver? Tomara que ele passe direto, velho Não dá pra me ver, não Deixa eu ver Dá não, dá não Fica quietinho aqui Vai, passa Fica quietinho Quietinho Ai, ele me viu Não, vai, 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 vai Coi, 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 coi Sai fora daí, sai fora daí Ai, agora ele me viu Agora ele me viu Nossa, tem outro alvo aqui Olha que bonitinho, cara Tem outro alvo Ai, comi ele, não Eu comi ele Comi ele, eu não Eu não, eu não Eu sou mais novo que ele Comi ele que ele tá mais gordinho Cadê o outro alvo, cara? Deita, deita, deita Ih, será que ele pegou outro alvo? Será que ele pegou outro? Ele parou ali Eita, ele tá vindo pra cá, cara Se ele é levinho eu vou Tô escondidinho aqui Acho que não dá pra ver, não Eita, isso aqui Ele matou outro alvo, cara Eu preciso sair daqui Eu preciso comer Eu vou morrer de fome, velho Ai, ele virou pra lá Vamos sair fora Vai, corre, corre, bag Corre, bag, corre Meu Deus do céu, bag Corre, bag Cadê ele? Olha lá, tá lá Acho que ele se distraiu com outro alvo Isso, vai Eu vou vir pra cá Vim pra cá, vem pra cá Corre, 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 corre Vou comer uma plantinha, cara Tô morrendo de fome já Ali tem umas plantinhas Acho que dá pra gente comer Eita, velho Vai machucar minha terra Quer ver? A fome já baixou demais Já baixou demais Come, come, come Come uma coisinha Vai, vai, vai Vai, isso Ufa, deu tempo Preciso começar a levar dano, velho Preciso ir Ele tá lá embaixo Ele deve tá achando Aquele Tá Procurando outro alvo Outro alvo apareceu do nada Vamos comer aqui Encher nossa pança aqui Antes que ele venha atrás da gente Se ele vir também Olha lá, ele tá Eita Eita, ele vai me ver Eu vou aproveitar Vou comer logo aqui Rápido, rápido Come, come, come Se ele vir eu já tô no pé aqui E não fico se preocupado com comida Cadê ele? Ah, não tá me vendo não Ele tá mordendo a moita Ele acha que dá pra dizer Que eu tô ali, ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eita Acho que ele não me viu não Será que ele me viu? Vou aproveitar Eu tenho que comer Eu tenho que comer a plantinha Ah, ele tá indo Sentido lá Ele tá indo pro lado Ao contrário Ele não achou não Será que ele achou o outro alvo? Isso, ele tá mordendo ali Dando as moitas Acho que ele tá procurando um alvo O outro pequenininho Epa Desce, desce Pra ele não me ver Não posso correr demais também Porque se a minha mina acabar aqui Apesar que Aqui não, aqui não, aqui não Vem, vem, vem Cadê, cadê, cadê Vem, cá, vem, cá, vem Desculpa, descupa, descupa Isso aí, fica aqui dentro Fica aqui dentro Ele não vai achar não Não vai mesmo Fica aqui, fica quietinho Fica quietinho aí Fica quietinho Vamos deitar aqui Fica tranquilo Ele tá indo pro lado contrário Sempre, cara Não, não Ele tá mordendo Mas mesmo assim Ele tá mordendo Acho que ele tá me procurando Nossa, ele tá vindo aqui Na minha direção, cara Ah, não Eita, acho que ele me viu Sei não, hein Ai, corre, corre Meu Deus do céu Ai, bag Corre, corre, bag Corre Então, meu Deus do céu Ai, ai, ai Corre, corre Corre Ai, ai Ai, ai Ai, ai Corre, corre Ai Meu Deus do céu Sai daí Sai daí Sai daí Ai, sai daí Abaixou, abaixou, cadê ele? Cadê ele? Vixe, velho, cadê ele, cara? Acho que ele se perdeu, não me achou, não. Eu despistei ele, eu acho, hein? Que a gente não gira mais rápido. Cadê ele, cara? Eu tô de olho aqui, porque... Se eu ver que ele me percebeu que eu tô aqui, eu saio voado, correndo aqui, cara. Nossa, ele tá vindo ali, cara. Sai fora, sai fora daí, sai fora, bagulho, acho que ele me viu, cara. Sai, 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 sai. Não, não, ele tá vindo com tudo aí, acho que ele botou o bote e saiu doido. Sai, sai, sai. Eita, meu Deus do céu, eu já tô vindo mordendo o cara. Ah, não, velho, eu vou virar um lanchinho bem pequeno. Não, cara, não me mata não, velho, eu sou muito pequenininho, o cara eu sou pequeno. Cara, eu vou morrer, meu Deus do céu, bagulho, eu vou morrer. Eu preciso me esconder, velho, eu preciso me esconder, acho que ele tá vindo atrás. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, yee, 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 corre, pegue, corre, corre. Nossa, velho, esse ava tá muito devagar, cara. Eita, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Não, como eu queria estar de galimimos agora, velho, eu despertava. Não, 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 não. Isso, fazer volta assim que eles não conseguem me pegar, não. Aí, ó, agora ele fica meio tordoado. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu, bagulho, ele vai me pegar. Corre, sai, 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 desce, desce, desce. Não, quebrou a perna, não, não, quebrou não, quebrou não. Sai, desce, desce, desce. Tomara que ele quebre a perna, velho. Ai, 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 bagulho. Tomara que ele quebre a perna, cara. Cadê ele? Olha, eita, eu vou cair. Não, 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 quase eu caí, ó, velho. Não, quase eu caí, tomara que ele tenha caído, tomara que ele tenha caído. Tomara que ele tenha caído, cara. Cadê ele? Deixa eu ver. Será que ele morreu? Não, ele tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Abaixa, abaixa, abaixa. Eita, com a perna quebrada, galera, dá pra gente fugir. Agora dá pra gente fugir. Vamos voltar lá pra cima. Ele tá vindo, ó. Só que agora fica mais difícil ele pegar a gente, cara. Com a perna quebrada, ele não consegue acompanhar a gente nunca, velho. Vamos correr daqui, cara. Vamos correr. Vamos se esconder, velho. Vamos se esconder, vamos se esconder. Sai daí, cadê ele? Cadê ele, velho? Acho que ele tá lá atrás. Lá atrás nada, ele tá vindo ali. Tomara que a perna dele não recupere rápido. Minha estamina... Eu vou deitar aqui, vou me esconder, vou me esconder. Minha estamina recuperar. Aqui não me vê, não. Aqui não dá pra ele me ver, não. Cadê ele? Vou ficar de olho aqui, porque ele pode tá vindo, velho. Cadê ele? Olha ele ali, olha ele ali. Tá com a perna quebrada, cara. Ai, ele tá do meu lado. Isso, vai pra lá. Ele passou direto, passou direto. Não me viu. Isso, cara. Ixi, mas eu tenho que ter cuidado, porque logo, logo a perna dele pode recuperar aqui. Pelo que eu vi ali, a queda não foi em um lugar muito alto, então... Pronto, a estamina recuperou. Deixa eu ver. Ele passou direto, eu venho pro lado ao contrário. Eita, aqui ele vai me ver. Ele tá lá embaixo, não me viu, não, hein. Cadê ele? Cadê ele, cara? Eita, a perna dele recuperou já, cara. Vou baixar aqui, ele não tá me vendo, não. Nossa, agora eu tenho que ter cuidado, porque a perna dele já recuperou, velho. Esse aqui tá percebendo que eu tô por aqui? Não! Ai, 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 maninha! Ai, ai, ai! Sai, 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 sai! Nossa, cara, ele quase me mordeu. Ele não me viu? Não é possível, não. Ele tá indo pro lado contrário, mas mesmo assim, eu vou cair fora daqui, logo. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Isso. Comer a plantinha, comer sempre é bom. Vai, cai fora agora. Cadê ele? Ele foi pra lá, acho que a gente conseguiu despistar ele, velho. Eu acho que a gente conseguiu dessa vez, hein. Vamos tentar voltar pro pântano, porque eu tô com muita sede, velho. Tentar voltar pro pântano, ficar de olho aqui, porque ele pode tá vindo, hein. Cadê? Não, não tá vindo, não. Acho que ele foi pro outro lado pensando que eu tô lá, então deixa ele lá. Vou pro meu pântanozinho aqui, beber minha aguinha, tranquilo. Eita, ele tá vindo! Meu Deus do céu, Ben, que ele tá vindo, Jesus. Corre. Meu Deus do céu. Sai no zunho, zunho, zunho. A vingança do penilongo. Sai fora. Eita, agora ele vendeu. Eita, agora ferrou tudo. Meu Deus do céu, Ben. O que é que eu vou fazer da minha vida, Jesus? Eu sou um merda, meu irmão. Sai fora, sai fora. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vamos subir aqui, vamos subir. Tomara que ele não me pegue, Ben. Eita, eu tô ficando sem saída aqui já. E agora, o que que eu faço, velho? Esse tá no meu pé, velho. Ele não me larga por lá. Acho que ele não tá achando nenhuma carcaça por aqui. Eita, agora eu morro. Eita, não, não, não. Cuidado pra não quebrar a perna, cara. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos tentar subir. Tomara que ele não consiga. Eita, eita, que se eu descer aqui, eu vou cair. Ele tá subindo, velho. Eu preciso dar um jeito de sair daqui. Ai, quebrei minha perna. Agora ferrou tudo, cara. Agora ferrou tudo, velho. Não tô acreditando nisso, não, velho. Tomara que ele não me veja aqui atrás dessa perna. Será que ele tá aqui? Tá me vendo? Cadê ele? Será que ele conseguiu subir? Nossa, eu acho que ele tá atrás da pedra, velho. Se eu estivesse procurando. Eita. Cadê ele? Esse aqui tá me procurando. Cadê ele, cara? Minha perna quebrou, velho, logo agora. Não, ele tá lá embaixo, velho. Ele tá lá embaixo, ele não subiu ainda, não. Acho que ele não tá conseguindo subir, hein. Ah, tomara que não, velho. Eu vou... Subir aqui pra ver se dá pra ver ele. Minha perna quebrou. Agora tá mais complicado ainda, velho. Aqui não dá pra ele me ver, não. Ele não tá conseguindo subir, não. Ele tá lá embaixo. Aqui ele não tá conseguindo subir, não. Eita, será que ele tá conseguindo? Eita, agora ele me viu. Ai, pegue. Meu Deus do céu. Não, não, não. Eu tô com a perna quebrada, velho. Não dá pra correr, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou me jogar daqui. Ele não vai me pegar, não, velho. Ai, cara. Eu não acredito nisso, não, velho. Ele me matou, velho. Mas o meu lava tentou, velho. A verdade, o Saro é muito ligeiro. Mas não teve jeito. Ele fugiu. Tentou de tudo que a gente não conseguiu. Então, galera. Essa foi mais uma gameplay. Se você gostou, deixa o like aí. Comente o que você tá achando da nossa série do The Isle. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal aí. E ativa o sininho. E lembrando, tá tendo vídeo novo todo dia no canal. Se você quer encontrar mais vídeos como esse, com herbívoros agora, só comenta aí embaixo também. Agora eu quero saber quem assistiu o vídeo até o final. Quem assistiu até o final, comente aí. Herbívoros do Rodrigo. Ou, não, melhor. Põe a arva do Rodrigo. Quero saber, arvas do Rodrigo. Quero saber quem assistiu o vídeo até o final. Vou responder lá. Beleza? Então é nóis. Até as próximas. E fui!